Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CMD do município de Nova Veneza O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui em tipo de emissão, selecione contribuente E onde está escrito cpf barra cnpj, você informa o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona, ok? Aqui nesse quadro em cinza você clica e aguarde um pouco Será direcionado para uma outra página Irá aparecer essas informações aqui pessoal, você clica em emitir certidão E finalmente pessoal, você clica aqui em imprimir E pronto, aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto, seu documento é impresso Isso daqui foi o site para a emissão da CMD do município de Nova Veneza Muito obrigado pela sua atenção E aí E aí E aí E aí E aí